De acordo com a Resolução 23.191 do TSE, os candidatos já podem divulgar suas propostas nas ruas e até na internet. É permitido fazer passeata, carreata, usar carro de som para pedir voto e distribuir panfletos. Os comícios estão liberados, mas shows com artistas são proibidos. A legislação proíbe a confecção, utilização, distribuição por comitê, candidato ou com a sua autorização de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor. O candidato não pode fazer propaganda em postes de iluminação pública, viadutos, clubes e outros locais de uso comum. Campanha por meio de alto e dó também está proibida. Os candidatos já não podem mais participar da inauguração de obras públicas. Na internet está liberada campanha em blogs, redes sociais e sites de mensagens instantâneas. Mas é proibido o anonimato e a propaganda paga. O candidato pode enviar mensagens de texto para celulares, pré-cadastrados e também pode mandar e-mails, mas eles têm que permitir ao eleitor cancelar o recebimento dos e-mails quando quiser. Sites de empresas e de órgãos públicos não podem ser utilizados para fazer campanha. Sites de empresas e de órgãos públicos não podem ser utilizados para fazer campanha. Sites de empresas e de órgãos públicos não podem ser utilizados para fazer campanha. Obrigado.